Oração da manhã e para todo dia 18 de junho de 2023, domingo, oração de São José por harmonia familiar e milagres, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Queridas e queridos, que a sua manhã seja iluminada pelo Senhor com saúde, paz e uma renovação de forças e de esperança. Vamos sempre pedir a Deus que o dia de hoje seja mais produtivo que o de ontem. Acredite que o Senhor está do seu lado e Ele deseja sempre o melhor para você, nos momentos de medo e dúvida. Peça a Deus por força e coragem, pois o Senhor é o porto seguro de todos nós. Deus, nunca se esqueça disso. Nossa frase do dia é, e Deus tem um projeto para cada um descobrir a sua vocação, do Papa Francisco. Devemos sempre ouvir nosso coração e buscar realizar algo que tenhamos habilidade e prazer em executar. Vamos entregar a Deus todos os nossos pedidos e a seguir orar por proteção e prosperidade. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Porque és o bem puro Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual Que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente Por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite, amém Obrigado por orar conosco Mantra do mês de junho Mantra do mês de junho Mantra do mês de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre Assim seja, amém Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém Amém